Nossa, ainda perdendo suas partidas ranqueadas no Mobile Legends? Ah, fica tranquilo, eu tenho a solução. Guia definitivo do Mobile Legends, primeiro link na descrição. Com a constante atualização do Mobile Legends, muitos personagens ficam esquecidos e acabam não tendo um bom desempenho, principalmente na hora de subir o seu elo, pois eles ficam muito baixo no tier list, principalmente em diversos metas que chega, alguns personagens até mesmo não recebem buffs, já faz muitas atualizações. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre 5 personagens, no caso 5 campeões do Mobile Legends, onde são os piores heróis para você subir de elo no momento, tá? Esses são os personagens que realmente não tem um destaque tão grande, principalmente nas partidas ranqueadas, a partir do mítico, que querendo ou não é quando começa a verdadeira partida. É também importante ressaltar que nesse vídeo a gente não está com nenhum preconceito sobre nenhum personagem que vai ser citado nessa lista, tá? Lembrando que isso aqui temos informações concretas sobre a questão do win rate, principalmente na hora de subir o seu elo, nas partidas ranqueadas. O quão baixo o win rate desses personagens são em comparação a todos os outros. E nenhum desses personagens são inúteis, basta aquelas pessoas que sabem jogar realmente com eles, fazer uma boa play que você consegue carregar uma partida. Lembrando que tudo o que faz a diferença numa partida ranqueada tem a ver com o jogador, e não em si com o personagem. Deixa aqui nos comentários quais desses personagens você detesta mais que caia na sua solo Q. Não esquece de deixar aqui um comentário muito da hora. Primeiro da lista é o Gord. O Gord está no mais baixo win rate do Mobile Legends atualmente a partir do Mítico 4. O personagem conta com algumas habilidades muito interessantes, principalmente em sua passiva. É onde ele causa dano real. Tendo um grande diferencial entre todos os outros magos, é sobre essa questão de ele causar um dano real. O único problema do Gord, querendo ou não, para que ele tenha um bom desempenho nas partidas no atual meta, é a sua falta de jogabilidade. Atualmente no Mobile Legends, muitos personagens do meta contêm uma quantidade de dashes muito alta, perseguição e nível de explosão muito mais alto que o Gord. Fazendo com que o Gord não consiga simplesmente esquivar ou sobreviver na maioria das TFs, ou até mesmo em jogadas simples. Deixando ele com uma das piores opções para você subir o seu elo atualmente no Mobile Legends. Onde ele não consegue ter um bom aproveitamento, mesmo você às vezes com um bom desempenho, você acaba tendo um resultado muito ruim com ele, pois não consegue simplesmente virar uma partida ou até mesmo carregar. Contendo uma baixa resistência, principalmente em questão de HP e defesa, faz com que ele simplesmente seja um alvo muito fácil de ser focados nas partidas. Basta você analisar um pouco. Se formos ver um pouco do meta, principalmente na questão da jungle, muitos dos jungles atuais, como a Karina, a Paquito, o Aulus, todos eles têm um alto nível de perseguição, onde dificulta muito o nível de magos com baixa jogabilidade em questão de escape e movimentação. Faz com que o Gord seja um alvo muito fácil, principalmente nas suas partidas ranqueadas. Deixe nos comentários uma sugestão de como fazer com que o Gord, ele se torne um bom personagem atualmente no Mobile Legends. Pode ser rework, ou até mesmo algumas mudanças em seu nível de jogabilidade. Segunda da lista é a Vexxana. Com uma dos menores aproveitamentos nas partidas ranqueadas no midlane, é a Vexxana. Como o Gord, ela peca muito na questão da sua movimentação em questão de escapar de alguns heróis do meta atual, fazendo com que ela seja uma péssima opção para você escolher atualmente para subir o seu elo. Sendo um alvo extremamente fácil de ser focado em uma partida, fazendo com que ela tenha um péssimo estado, como ela não consiga fazer absolutamente nada. Ela conta com três habilidades, onde sua primeira habilidade confunde os heróis inimigos para que facilite ela acertar o seu combo. Já a sua segunda habilidade é uma explosão, que em seguida após você a utilização ela vai explodir, ajudando na principal causador de dano da Vexxana. Já a questão da sua ultimate faz também com que ela tenha uma jogabilidade muito baixa no meta atual, que é onde a sua ultimate depende muito que você copie alguns personagens inimigos, você no caso vai copiar eles, e eles simplesmente precisam ter ataques básicos rápidos, pois eles não utilizam habilidades só apenas ataques básicos, fazendo com que a jogabilidade dela seja extremamente limitada no meta atual. Mas eu não podia ressaltar o seguinte, a Vexxana está nesse exato momento em rework no servidor avançado do Mobile Legends, onde ela conta com uma nova jogabilidade, que provavelmente, pelo que eu já avaliei, vai fazer com que ela mude muito o seu nível atual no meta, podendo até mesmo se tornar um dos melhores midlanes para ser aproveitado nesse meta atual do Mobile Legends. Aqui vai ter um card nesse vídeo, onde você vai ser redirecionado para um vídeo onde eu mostro a nova jogabilidade da Vexxana. Não esquece de estar dando aquela conferida depois de assistir esse vídeo até o final. Terceira da lista é a Layla. A Layla, sem dúvida, é uma das principais personagens mais queridas do Mobile Legends, onde é até um pouco complicado falar sobre ela. Atualmente, no Mobile Legends, bem dizer, em todos os elos tem pessoas que jogam e tentam subir ela de Layla. Apesar que todo mundo já sabe que o aproveitamento dela na maioria das partidas é muito baixo, a não ser que tenha um bom tanque ou um bom suporte para estar lhe ajudando, principalmente no seu farm no começo de partida. É muito difícil uma Layla solar algum personagem na trocação sincera no 1x1 contra a maioria dos ADCs, no caso do Mobile Legends, da Lane do Ouro, que são muito fortes, dificultando muito o aproveitamento da Layla no começo de partida. Algo que também dificulta muito a Layla de sobreviver em uma partida é seu baixo nível de movimentação e por não ter nenhum tipo de escape. Atualmente, no meta atual, a gente sabe que existem diversos ADCs na Lane do Ouro com potencial incrível e todos eles têm algum tipo de forma que saia vivo, como o Popoi Kupa, que consegue paralisar os heróis inimigos com a sua ultimate e primeira habilidade, a Wawan, que consegue saltar, a Beatrix, que tem diversos tipos de dash e que faz com que ajude muito ela a sobreviver, como também, no caso, outros ADCs. Já no caso da Layla, a Layla não tem nenhum tipo de escape, dificultando muito seu nível de jogabilidade e sobrevivência em uma partida no atual meta do Mobile Legends. Para ser sincero, na minha opinião, para uma pessoa ganhar uma partida jogando de Layla, ela precisa ser muito bom e ter um ótimo posicionamento com a personagem, pois quem sabe jogar contra a Layla com certeza não vai deixar ela crescer e vai terminar a partida antes mesmo que ela consiga estar forte. Até mesmo tem jogadores que são tão experientes contra a Layla ser muito fácil de calterar ela até mesmo no final de partida, onde ela já está full build. Quarta personagem, a gente tem a Nana. A Nana também conta como a quarta personagem do Mobile Legends com menor win rate atualmente no game. A gente também, várias pessoas conhecem a Nana, jogam de Nana. Eu mesmo, particularmente, acho muito legal sua jogabilidade. Só que muitas pessoas já conhecem muito bem o seu nível. A gente sabe muito bem que para calterar uma Nana é muito simples. Basta você focar ela depois dela gastar até mesmo uma chinchila ou sua ultimate que ela fica, bem dizer, desprotegida. E principalmente, basta gastar sua passiva, onde fica muito fácil de você focar ela. Simplesmente quando ela focar um determinado personagem, onde simplesmente ela não consiga utilizar muito menos sua chinchila, ou a sua ultimate, ela fica totalmente em defesa. Onde você simplesmente pode focá-la e finalizá-la. Ao meu ponto de vista, é só nesse momento onde a Nana foca. Eu acho muito bom o seu estilo de jogabilidade. É um estilo de jogabilidade simples, que ajuda muito. Mas no meta atual, ela deixa muito a desejar, principalmente na questão da sua mobilidade, como todos os outros personagens que falamos. A diferença também da questão da Nana, por ter um baixo nível de jogabilidade e de movimentação, é pelo fato dela ter uma passiva, que permite ela ficar viva após ser finalizada. Mas também que seja muito fácil finalizar ela mesmo depois de acabar revivendo. Onde deixa ela totalmente com baixo HP, sendo muito fácil finalizá-la novamente. Acredito também que atualmente no Mobile Legends, muitas pessoas sabem lidar muito bem contra a Nana. Eu mesmo já tive partidas de Mobile Legends, onde eu estava com a total vantagem, e simplesmente depois do meu time Down Over, eu não tive a menor oportunidade de ter como virar a partida, ou até mesmo segurar determinadas lanes, torres, e até mesmo o Nexus jogando de Nana, pois o seu nível de combo único deixa ela muito limitada. Quinto e último, Martins. Particularmente, eu não tenho muito para falar sobre o problema da subida de elo do Martins. Mas, em questão de opinião, eu acredito que seja pelo seu baixo dano inicial das suas habilidades. Ele conta muito com a questão da sua ultimate para finalizações. Com o estilo de jogabilidade, e também não recebe um buff, para que se mantenha bem atualizado no meta atual, já faz muito tempo que ele não recebe um buff. Então, deixa o personagem um pouco atrás contra todos os outros soldados do games, deixando ele até mesmo em desvantagem contra muitos. Mesmo ele tendo uma jogabilidade muito legal, muito incrível, que também tem imune e bastante controle, acredito que o que realmente falta nele é uma atualização no seu dano de primeira habilidade e segunda habilidade, e no seu ataque básico. Ele também depende muito da questão do seu ataque básico, para que ele possa causar danos com DPS, que querendo ou não, é sua passiva. Mas, com baixo teor de dano básico, deixa ele muito fraco, principalmente na questão de pokeamento. Tirando tudo isso que eu falei, eu acredito que não tenha mais nenhum motivo, para que o Martins não consiga ser um dos bons personagens, para você subir elo atualmente. Deixa aqui nos comentários, o que é que você acha sobre a situação do Martins, do porquê ele não é um bom aproveitamento, na hora de subir o seu elo, até o mítico ou glória mítica. Então, rapaziada, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esqueça do seu like e da sua inscrição. É muito importante, esse vídeo deu bastante trabalho, e se você pudesse deixar aquele likezão só para ajudar o vídeo, ou até mesmo se realmente você gostou, vai ser muito legal, tá? E não esqueça de se inscrever no canal, se você ainda não for um inscrito. E não esquece de ligar aquele sininho das notificações. Eu vou ficando por aqui, rapaziada, e até o próximo vídeo.